Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt! Pelo Visão do Estrategista, neste momento, pós a explicação toda do que aconteceu no dia de hoje, estamos aqui para comentar o resultado da Boa Vista. É possível que eu tenha alimentado um delta demais o meu psicopata, o meu traço psicopata? De qualquer forma, seguimos, vamos ver se eu consigo fazer esse negócio, brincadeira essa parte. A operação de inteligência analítica, tá? O gráfico bonitinho, para uma maior clareza, no início do vídeo do segundo trimestre de 2021, um pouco antes do resultado, a gente teve alguns dias antes, né? O anúncio da JV, da Joint Venture, com a Red Ventures, o inglês está saindo mesmo com a diversão toda, que tem como propósito a aceleração das operações de consumidor aqui, especialmente aquela cor do certo, se não me engano, dada justamente a expertise na expansão da Red Ventures, que é uma operação de fora do país. Um pouco mais de informação na tela, eu acho aí um pouco etéreo essa informação que tem ali na apresentação sobre a Red Ventures. De qualquer forma, mesmo assim, acho que é relevante colocar aí a atuação justamente para criar um ecossistema de serviços financeiros, como vocês podem ver na tela, o que deve auxiliar na expansão da prestação de serviços a clientes, consumidores, na verdade, no final ali. O controle inicial é da Red Ventures, como discriminado na estrutura, ela fica com 50% mais 1%, e após 5 anos a gente pode vir a ter uma opção ali, de acordo com, imagino, regras pré-definidas, de compra do controle da operação. A apresentação mais extensa no RI, para quem tiver interesse, eu achei interessante assistir a teleconferência, mas, novamente, ainda sem nenhum nome pré-aprovação do CAD da Joint Venture, então assim, ainda muito preliminar. Isso esclarecido, o resultado alinhado, comparativo do segundo trimestre de 2022 muito forte, foi um trimestre bem forte, então acaba tendo alguma queda verso o segundo trimestre de 2002, a operação está um delta pressionada, mas não é aquela pressão toda que aparenta quando eu comparo com o período do trimestre anterior, tá? Sem muito a explorar aqui, eu não sou de encher linguiça, e o espumante aqui, o champanhe não ajuda, tá? Para quem não está familiarizado com a operação, análise do terceiro trimestre de 2020, com visão estrutural na descrição, e aquisições no vídeo do quarto trimestre de 2020. Então, a conduto e por aí vai, todas lá, tá? Do diligence rápido, resultado delta pressionado, como dito, receita líquida com crescimento de 10,5 year on year, uma queda de 3,1 quarter on quarter versus o período anterior, como dito ali, é um comparativo mais forte. A abertura da divisão na lateral, não vejo sentido na abertura, devolução de área por área aqui por trimestre, é o segundo trimestre que a gente não faz isso, está disponível na apresentação da RI, eu não acho que é tão relevante, neste momento não tem grande alteração ali, tá? O EBIT ajustado, com crescimento de 7,4%, módico, versus o mesmo período do ano passado, 7,7% de queda versus o período anterior. A margem vai a 51,1% versus 52,6% no mesmo período do ano passado, e 53,7% no período anterior. Então, uma queda de margem marginal, uma queda pequena de margem, mas não deixa de ser algo a ser pontuado, como dito, um delta pressionado. Na esquerda, a gente tem dinâmica de custos e despesas só para a informação de vocês. Para a informação, o EBIT da menos capex, levando em consideração os gastos com investimento, um delta mais pressionado pelo aumento nos investimentos que a gente vê ali no terceiro trimestre de 2022, transferindo parte das operações para a cloud, para a nuvem. Junto, aí a gente tem a abertura justamente do capex, que foi essa que eu pontuei, que teve um aumento. O lucro líquido ajustado, aí sim com um crescimento mais agressivo, de 27,9% versus o mesmo período do ano passado, e uma queda de 21,3% versus o forte trimestre anterior do segundo trimestre de 2022. A margem líquida fica em 29,3%, ainda assim muito robusta. A operação com caixa líquido ainda maior, continuamente crescendo, abre espaço para mais operações de M&A e fusão e aquisição, incluindo esse caso aqui da Joint Venture, que pode vir a exigir ali a injeção de capital. Forte pipeline de aquisição, de aquisições, não tem a ideia da temporalidade que eles têm para a continuidade, mas eles estão avaliando várias operações, acho bom que eles façam isso de uma forma pensada e sem aceleração, especialmente nesse momento mais tenso, seguindo justamente o que foi proposto no IPO. Resultado extremamente plain vanilla, bem padrão assim, um positivo, sem surpresa, um delta pressionado, nada, absolutamente nada que justifique a queda de hoje, ou o preço que já vinha descontado anteriormente. Está finalizando? A minha posição está aqui do lado, a última posição em 5,77%, foi a triplicada de posição, a primeira ali de 12,20% de cliente, eu entrei efetivamente, porque estava sem caixa antes, na de 10%, com um B, uma burrifada na conta do Warren, e a gente tem a triplicada da minha posição no 5,77%. Como dito na última análise, eu estava coiote naquele momento, justamente por isso a triplicada de posição, já temos um desconto considerável graças a hoje, versus aquela última posição. E assim que tiver a liberação de caixa, voam as compras novamente, muito confiante na visão de longo prazo da empresa, muitos motores de crescimento a serem desenvolvidos, geração de caixa e caixa líquida deixam um forte espaço para fomentar esse crescimento mais agressivo, não orgânico, o preço ainda muito descontado, descasado da realidade, agora mais ainda. Longo prazo, muito alinhado, sem pressa com os M&As, com fusão e aquisição. dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até os movimentos da semana amanhã, não, compondo a tese amanhã, está vendo o que está? O compondo a tese amanhã, e possivelmente mais uma análise, dado que a gente está correndo, muita análise bombando, muito resultado. Galera, beijão, valeu! E aí 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 E aí